Olá pessoal nesse conteúdo querido vou falar de mais um ativo que eu coloquei na minha carteira de médio prazo aquela estratégia para janeiro tá bom vou te falar é um ótimo projeto realmente é um projeto gigantesco e tá no valor fininho hoje e pode crescer muito no longo do tempo então nesse vídeo que eu vou te falar Beleza para você que não me conhece ainda meu nome é Wagner Brito seja bem vindo ao nosso canal aprendendo a operar Beleza pessoal é antes de falar da moeda do toque quero falar para você que agora vai começar a trabalhar para padronizado aqui no canal tá bom com essas camisas não vou aparecer mais marca de camisa nenhuma aqui é que eu visto no dia a dia também vou passar a vestir só camisa no dia a dia com a minha marca Beleza e aí a gente vai trabalhar agora padronizado beleza com a nossa logo também nas costas tem quando se sair né E aí cada dia você vai me ver com uma camisa diferente aí vai ter essa outra aqui ó essa cor é uma cor grafite tá vendo ela ela tem desenho na frente e atrás ó a logo do canal Beleza não deu para fazer a logo maior infelizmente aqui as gráficas eu fazia desse tamanho camisa muito bonita e aqui tem essa outra bonita também ó aqui ó ok é maravilha aí cada dia vou é para trabalhar para fazer os vídeos aí trabalhar padronizado né beleza quem sabe futuramente eu não posso colocar essa camisa disponível para venda a como são camisas coisas boas bordadas beleza ótimo é ótimo conteúdo mesmo tá bom pessoal então é isso vamos trabalhar organizado eu gosto de trabalhar organizado eu gosto de eu tenho eu tenho essa visão de crescimento graças a Deus aí tem evoluído e eu agradeço a todos vocês que faz parte desse crescimento aqui no canal então já quero aproveitar esse gancho e agradecer a todos vocês expressar minha gratidão por todos vocês aí que tem me apoiado desde o início tá bom e aí podem contar comigo eu vou estar sempre fazendo meu trabalho aqui de qualidade vou vou dar o máximo de aprendizado para vocês e vou me esforçar o máximo para passar conteúdo aí é de muito valor para todos vocês estão chegando agora e vocês que já estão então pessoal se sinta abraçado aí muito obrigado tá bom Deus abençoe a todos então vamos lá para o gráfico agora que vou te mostrar sobre o projeto pronto pessoal estou aqui dentro da Bynes como você que já me acompanha aqui sabe da minha carteira de Rode eu tô sempre aumentando aqui é um Rode médio prazo para janeiro tá bom o que que significa que eu vou esperar esses ativos se valorizar até janeiro chegou em janeiro eu vou ver o que é que eu faço se ele não subiu de preço tá no zero a zero eu vejo se eu seguro mais ou eu saio com ou com a perda mínima ou creio eu que um lucro ali mínimo ou então lucro total do que eu já botei na minha mente de alvo se você deseja aprender análise técnica no profundo pessoal nós temos um curso avançado muito bom tá bom que assim que você compra o curso após sete dias você pode entrar dentro dos grupos vip pegar minhas análises em tempo real não só minha como dos alunos tá bom então roda a vinheta aí de então é isso pessoal nós temos um curso avançado muito bom que lhe dá direito e você entrar dentro dos grupos vip os grupos vip é gratuito é a plataforma do curso não tem nada a ver com um contrato no telegram telegram não tem nada a ver com o contrato do curso porém por gratidão eu criei esses dois grupos para poder te dar minhas análises quando eu estiver operando em tempo real tá bom e dos alunos também beleza pessoal então vamos aqui aqui minha carteira de hold para médio prazo como você pode ver aqui a gabar é da plataforma endera a corte que é da plataforma corte a data tá bom que é é um é um projeto excelente também também tem a arpa tem a zil que é da plataforma zilica a nk r blz foi aqui eu comprei agora esse é o novo toque que eu comprei pessoal nova ativo que eu comprei já comprei 1272 dela em torno de 270 e poucos dólares vamos olhar aqui na nossa aqui ó a nossa planilha aqui onde tá onde eu tô colocando mostrando é deixando aqui armazenado saber quanto foi que eu coloquei nessa moeda aqui corte eu coloquei 425 depois mais 192 depois mais 183 é na gabar eu coloquei 1298 mais 205 na zil eu coloquei 300 mais 57 dólares na arpa eu coloquei 300 dólares na ANKR eu coloquei 255 dólares na data eu coloquei 3 432 dólares e agora na blz eu coloquei 277 dólares beleza tão maravilha aqui pessoal totalizando aí uma banca eu coloquei uma banca aqui nesse momento que o mercado é uma queda 4 mil 39 dólares tá bom as moedas estão se mantendo aí tá bom tá se mantendo muito bem e é um projeto que eu creio pessoal que para médio prazo aí vai me dar muito sucesso ativo aqui tá bom que nem a coisa da arpa mesmo tá cogitada para entrar aí é tem umas transações suspeita eu vou deixar esse vídeo aqui no card e no final da tela para você ver eu explicando mais apareceu as transações da arpa na blockchain enviada para coinbase como é que enviou para coinbase se ela não é listada lá provavelmente segue o resto o raciocínio e desenvolvedores estão fazendo teste na rede juntamente com a coinbase para poder instalar tá é tem sentido isso aí se não tá listada porque essas transações foi falar entendeu não então é isso aí beleza esse vídeo que eu falo E aí pessoal a blz ela tem um supply muito baixo de 500 milhões tá bom 500 milhões no supply já tem 304 em circulação já verificado aqui movimenta muito bem ó 14 milhões no market cap total 66 milhões então projeto de supply baixo aqui um ativo desse aqui pode bater é mais de 10 dólares aí brincando eu vou no site aqui ó coingo live aquele calcula o preço tá bom ela pode chegar atingindo o market cap então vamos lá eu colocar aqui bl blz então pessoal blz pelo supply dela baixa ela pode chegar a 2.777 dólares se ela chegar essa valorização de crescimento aqui isso aqui para o mercado de criptomoedas não é impossível isso aqui não tá bom chegar nessa valorização aqui ó ok então o projeto também que eu já tô guardando ele aí já tá na minha carteira e cada dia eu vou comprar mais um pouquinho tentar chegar com ela aí com 5 mil tokens na minha carteira dela ok então projeto realmente excelente porque ela foi lançada pessoal essa é uma moeda de 2018 então já aguentou o tranco do mercado aqui são empresas não é meme não é qualquer coisa que tá saindo agora já é projeto que já tem uma estrutura do mercado no mercado já aguentou o tranco lá de 2018 que a queda do mercado brusco em 2018 eu passei por ele muitas pessoas saiu fora com medo e eu fiquei até hoje graças a deus tive sucesso porque eu insisti no mercado então é plataforma que já tem um respaldo né ela já chegou a máxima pessoal de 65 centavos a máxima dela corrigiu e depois fui buscar de novo 55 centavos agora tá custando aí é 22 centavos então eu tô pegando ativos assim já tem um projeto bom são empresas essa daqui é voltada para internet tá descentralizada uma inovação aí se eu vim aqui no site deles tá bom a gente pode dar uma verificada aqui por cima tá bom é o passado presente o futuro da internet começa conosco tá bom é bluizel eu acho que assim quando se é uma rede de armazenamento descentralizado para economia do criador o que é a bluizel aí ela dá mais uma uma ênfase aqui eu vou deixar os links fixados nos comentários pessoal para você saber ela o que é ela de fato ela também tem nfts de fai então projeto que tá se renovando a cada dia e é um excelente projeto beleza pessoal eu acredito nesse projeto aqui a bluizel é está trabalhando no que consideram a uma abordagem mais prática para armazenamento de dados descentralizado criando um componente vital para o futuro internet descentralizado maravilha então voltando para mim aqui pessoal o que você achou desse projeto faça sua análise aí e também comente aqui abaixo o que você achou isso é muito importante você já tem ela na carteira fala para mim se você já tem ela ou você vai comprar ou já comprou diga para a gente aí tá bom espero que você tenha gostado da minha carteira aqui de médio prazo tá bom e através se você gostou faça sua análise e tome sua decisão para ver se é bom para você tá bom então desejo muito sucesso no seu trade que Deus te abençoe até mais